salve galera beleza pra quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é a quarta parte do da série da série The Forest com as vocês já sabem né como é que tá sendo a interpolação de vídeos o primeiro vídeo da série tá no canal da Carol o segundo tá no meu o terceiro da Carol o quarto tá no meu e o burrito vai atrapalhar aqui beleza se fodeu não gosta de mim fala na cara o outro veio com o defunto aqui então pessoal Carol se apresenta oi é agora o além da viva da introdução zero se apresenta oi direto e reto Luiz apresente-se meu jovem olá tudo bem meu Deus cara burrito sai com você jovem opa tudo bom eu gosto de presunto é que veio na minha cabeça presunto a gente a gente aqui nesse vídeo vai tentar concluir essa 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 não construção não mas essa cerca aqui que vai ser bem gigante e o Luiz tá tentando concluir o teto da casa porque como vocês viram lá no último vídeo lá no canal da Carol o bicho invadiu né foi complicado lá então Luiz machadinho de ouro tá na hora de desmatar oi gente traz os outros dois traz os outros dois quatro carrinhos pra cá pra tem deixa eu ver se eu pari o carrinho aqui cadê o carrinho tem um aqui cara eu ainda não sei pilotar esse carro velho eu sou retarda Oi meu filho eu vou ser seu guia peraí me empurra vire a esquerda a curva para direita bora a esquerda ó olha isso sério ô Luiz como é que derruba tão rápido a árvore eu não sei eu batuco nela ah é nada ó tem um bicho aqui é só dar umas batucadas mas eu sinto fome porque lenhar não é fácil ai não é que tá correndo de lado pro outro carregando o carrinho não é mole né é carregando enxão 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 tá coloca no outro ó é cheio de peixinho aqui se alguém quiser ah por que que não queimou junto com a figueira desprezou aqui ah mano que que nada a ver nem nem enrola isso ai tem comida em tem comida aqui tem peixe fritando nossa eu agradeço cozinhar cozinhar o peixe junto com o defunto ai sim tem que ver o tempero temperinho gostoso assim ó mete o sazon ai ó ui você é louco carne de gente tem um carrinho que bugou aqui hein não que eu já tenho experimentado muitas vezes não que eu já sei da fora mas o carrinho bugou hein já rapilaram aqui mano vou vou rezar pra que esses vídeos estejam ficando bons porque nossa também já imaginou se bugou vai ser vai ser um trabalho em vão dar bateu a festa acima de 30 mil não 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 diminuiu essa configuração gráfica ta no ultra low champs ultra very ultra very hard low ele ta no elzo de gpu esse é o elzo de cpu é é como diria o damiane é o zozinho que é bugado o zozinho é bugado deixa eu direcionar a árvore pra cima de vocês pega alguém ainda se tiver com fome então ai quem roubar o meu carrinho amanhã é minha hein nossa nossa ai gente ai tu vai negociar com o meu padrasto depois gente se eu vou pra madeira aqui mas o carrinho bugou por que que você ta roubando a minha função ai houve uma colisão esse carrinho me bugou hein sou negão sou negão olha racista eu sou preto também rapaz falando isso em vídeo olha o treto que vai dar vou te abominá-los e coisas dessas também é noticia mano também é noticia eu sou pretinho não vejo mal em algum em me chamarem de preto mentira eu vejo mas ai eu não vou chegar numa pessoa assim e falar preto eu to aqui brincando mas eu não vou falar assim ai eu vou eu vou eu vou criar assim eu não tenho coragem ninguém tem quer dizer quem tem é doente mortal eu vou criar um eu vou criar um preto eu não vou criar um não é que é preto é que jesus esqueceu muito tempo do fogo eu tava assistindo um filme ai um filme antigo lá dele vai falar que a chefe dela achei que ele é preto ai o cara fica falando preta preta gaguinho por hoje é só 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 ppp pessoal por hoje é só ppp pretual preto mano isso vai dar treta mano também já to vendo gente treta da view view da dinheiro querem é chamar os outros de preto da processo nego e processo tira dinheiro não sei se vocês estão sabendo ppp preto olha lá ó bate nele vamos assistir o cainãozinho enquanto ele estiver dormindo não dá ideia pra caral rapaz pra mim? por que? carol todo mundo sabe que foi naturalmente do mal carol bebe as pinguinha dela ai ó o louco carol ela não bebe pra chapa ela bebe curote pra ficar ruim bater na porta da ex do ex né da ex não gosto da mesma fruta que eu não hã? eu não gosto da mesma fruta que eu ta bom esse vídeo ta lindo ta pra família ah não vou pra família assistir aprender como não ser racista aprender como desmatar né é? olha isso aqui mano cara tem tanta coisa errada nesse vídeo racismo ta meia topia isso vai dar muito tempo vai dar muito tempo eita que ia cair na cabeça da carol cara passou raspando assim ó escutei minha orelha que é um pouco pequena ainda que eu sou o Luizinho que me conhece sabe ah meu filho você tem a orelha grande é? e eu que ainda não encontrei um fone que consegui encaixar direito na minha caraca é desse jeito cara eu sou orelhudo pelo menos minha orelha ai mas ela vai cair na minha cabeça mas você sabe que o Luizinho é orelha grande me matou me matou a árvore caiu na minha cabeça e eu to morrendo cara deve doer levar o marco gente eu to morrendo eu to tentando rever você Luizinho ta tendo espasmos ali calma Luizinho ta morrendo seu lixo respirando e me respira que eu to olhando assim ai eu vi o cretino ô zero porque você ta roubando meus caminhos minhas madeiras ai você que atratar? ta roubando minhas madeiras ai? mano eu to olhando o cretino isso é racismo só porque o meu personagem é preto aliás é o único né personagem preto daqui do jogo ô no e esse jogo é pera ai como é que você tem que ver o Thiago? não tem personagem de mulher? ainda é sexista sexista ele olhou pra cima e viu o ar ai eu vou morrer não eu não olhei pra cima não eu vi a sombra da árvore cair em mim não foi muito grande ai eu morri e aceitou senhor eu dou pra frente separado eu ia fazer mais o que nego? sai zero sai zero e morou demais tio meu deus morou olha quanta madeira tem pra lá eu sou pretinho sou pretinho olha o luizinho olha o luizinho na maldade não não tipo por que o branco não é racismo? ah dá pra zoar branco sim dá pra ser a receita com o branco se você chegar o cara vai ser mole de coalhado ai o cara vai ficar esse vídeo é de quem? é do grantiano? é gente o bicho ta vindo atras de mim gente eu to com o risquinho de life gente o bicho ta vindo atras de mi gente o bicho to vindo atras de mi porque era pretinho sério? queria te dar um tapão isso é bullying gente o irmão e o menininho que corria também mas por que corria atrás de você? só porque você era preto? agora ele não é mais agora ele apanhou branco apanhou tanto que ficou branco tem stick pra terminar aqui a palavra sábia é de dona rochelle mãe do criss eu vou te bater eu vou pegar xarope aí eu fui botar no piso lá de dentro de vez finalizar a muralha pros bichos não matarem a gente quando a gente dorme eu tô aqui terminando o telhado e essa bodega não acaba pistola? não, tu não tá botando o telhado né? tô cara, primeira muralha pra salvar nossas vidas depois a gente tem que colocar as estacas pra gente chegar perto do muro ainda ai meu filho ah, terminou o telhado o cara tem muita madeira ai que foi isso mano? o outro quer morrer o portão provavelmente ai foi isso o cara o fecho do portão quase não é bugado né? tem nada Daniel era do mal do nada esse Daniel da escola hein não, pera não vai ligar o bagulho agora vocês fizeram merda tá bom, vamos pegar madeira gente todo mundo pros carrinhos véi 197 cara, tem muita madeira tá falando 400 a gente fez mó rapidão ó, tem um carrinho aqui ó tem um carrinho aqui eu tô sem life nenhum véi só pra, só pra começo de conversa ai, agora morri morri, morri morri eu não tenho penkiller ah, então te dou né tem que eu tinha colisão o Graciano morreu mesmo é, porque depois que você jogou uma árvore na minha cabeça ou seu lixo seu brutamontes oi, os cara ali fazendo esquema não, pera tá traficando né, Graciano tá, tem que cumprir tá pro sua mãe pô, Carol Graciano, olha aqui o que tá fazendo? olha aqui poin, poin, poin oh meu deus, cara você é bugaço daí, mano ô, velho tem que dar a volta pra colocar lá mentira eu vou tentar passar bem no cantinho do lago mano, pra que você vai dar a volta? o que mais tem que fazer? tem que colocar madeira? aqui, desse lado só olhar o marcador aqui no chão vocês vão botar em tá bom enche o, enche o a prioridade é a muralha pra gente não ficar levando porrada dos bichos ô, seu bicho do caralho eu vou te quebrar da porrada ó, leva o carrinho lá, Graciano traz dois carrinhos pra cá, por favor tem que ir doando, madeira alguém tem um pouquinho de comida? não tem peixe ali, né? tem peixe, 260 pronto vem, come, come vem, come, bumba Luiz, vem aqui, vem aqui manda, zero fizeram uma alma boa tem que ter um preto cai, né? ó, fizeram uma porta aqui olha, me chamou de preto isso é... ofensa ou racismo? racismo os dois dois isso é a vida real, meu filho tá vendo? ó, o louco eu sou preto sim mas independente da sua cor você vai se dar mal porque você é brasileiro exatamente vou levar esses carrinhos cheios já, tá cheio é, tá bom então aconteceu ó, não, ó, ó, Burritos leva aquele outro ali, ó que tá cheio ali ah, tá, obrigado ah, tem um vazio aqui pega um vazio aqui, Burritos calma aí que eu tenho que levar o primeiro, né? não, foi alguém que passou perto de mim é, mas eu sou lehedor eu tô aqui dentro tem quantos carrinhos? deixa eu ver ah, não, tem um vazio ali eu vou buscar vazio Burritos, leva lá esse aí cheio a Carol, a Carol tá me traz de volta os dois tá arrancando os pitocos cara, eu tô limpando aqui, né? não vou nem me meter que tá com o machado na mão a Carol tá fazendo a base ah, não, ela tá colocando nos o bagulho hã? o que? não, eu tava a gente tem que terminar o ainda o piso do porão ainda botar os armários pra botar item, né? hã depois deixar o estoque de tudo de pedra, esteja vem cá, Burrito o que que tem? ó o coelho, pega o coelho pega o coelho ah, vai, vai, pega o coelho você quebrou meu ovo você quebrou meu ovo o que é isso de roubou meu ovo, hein? que eu não sei o que é isso de roubou meu ovo, hein? é o Faustão, ele pega assim num sei lá que porra é aquela ai do nada ele você quebrou meu ovo é que eu falei com voz de travesti mas... é, percebi que você falou com voz de travesti você quebrou meu ovo carol, fala ai o meu ovo fala ai fala ai, carol daquele jeitinho lá o que quebrou meu ovo meu deus é que tá funcionando até agora que ela consegue ficar com a mão mais, bro leva meu celular, dó são os hormônios, me falei são os hormônios são os hormônios minha filha, eu não sei o que é que você anda tomando mas me dê a metade me dê a metade porra, as coisas aqui que eu produzo nossa senhora, mano o importante é ter meta, carol porque meta afeta a mina ah, depois dessa aqui eu vou deixar uma árvore cair na minha cabeça já acabou, cara, vai vou cometer suicídio por que que você vai cometer suicídio? ah, umas piadas muito boas tá vindo por ai as vezes não aparece marcador mas é só caramba, eu to me esquecendo de dar banho no meu personagem porque eu não vejo que ele tá sujo sim banho seu porco ah, tem que tomar banho até aqui, nego já não gosta de tomar banho na vida real tem que tomar banho no jogo credo, cês tá louco, né? cês não eu tomo banho todo dia queridinho ah, todo mundo aqui toma banho ah, todo mundo toma banho eu sou gaúcho eu tomo banho no inverno quando tá 5 graus isso ai vai desmildar banha bom que esquenta no frio e refresca o calor oh não sei da onde que refresca toma banho na água geladinha pra cê ver ah, mas ai 5 minutos depois a gente tá suando já deixa eu tomar banho aqui nesse lago cagado aqui a gente bebe essa água, a gente toma banho nela, a gente lava o sangue dos corpos é parece a minha casa parece a minha casa parece a minha casa o único toque que eu tenho é fio enrolado o resto pode tá largado e explodido hã? hã? o único toque que eu tenho que eu não posso ver que eu tenho agonia é fio enrolado sabe quando ele enrola? enrolado? tipo o cabo do headset ai eu tenho que desenrolar mas tipo a casa pode tá revirada no AV tô cagando só não pode ter fio enrolado eu ia falar uma coisa agora é melhor deixar quieto deixou quieto? ok gente gente o negócio gente neopaladino na minha frente cretiano oi cretiano chega fica parada que eu vou tacar uma árvore na sua cabeça por quê? tá horrível tá horrível essas piadas cara não você não sabe quem é Daniel Paladino não dá nisso tá vendo? olha esse ele é um picadilha ei 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 tá cheio não então enche essa porra hummm que homem tão brabo tô pistola peraí deixa eu peraí deixa eu agora tá cheio vai embora peraí deixa eu peraí alguém tem stick pra fazer esse negócio? não é fácil gente eu não queria falar nada não mas olha tem um pessoal crucificado aqui que ah eu já vi isso aí ah os caras me irritaram os caras me irritaram os caras me irritaram ta meio bizarro isso aqui meu deus tô não tô vendo mais nada só tô vendo só porque eu sou preto né oi o zero oi o zero oi o zero oi o zero querendo fazer treta mano não dá pra ver não tá dando pra ver o zero zero abre um sorriso aí mas sim mano bacanagem abre o olho zero nossa mano inclusive 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 o gratiano parece o japonês pra o pequeno abre aí na moral eu quero saber só como é que ele soube cê deu tibu véi eu sei eu tô com assim eu quase perdi o Cainho é é eu não vou perguntar né como é que ele sabe nem que ele chama é Cainho é um menino experiente bem vivido eu sou um garoto próspero ai atropelei o coelho e eu vou cair ai ta Giovanna eu queria superar um negócio cair né vem aqui pois não aqui vem aqui minha tela ta cinza porque eu tomei muito dano perai ah vem vamo ver vamo ver a bagulha uma cuba preciso de graveto gente quem tem graveto sai de zero sai de zero sai de zero eu toquei o primeiro eu toquei o primeiro então eu esqueci de ascender queimão gente vim por que esse cara ai caramba tu é muito burro velho ah 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 ok ah Por que você tá pegando fogo? Sério, eu tô pegando fogo, bicho. Tira o carrinho, véi. Não é pra tacar fogo de novo, seu filho do mar. Quem foi? Peraí, peraí, peraí. Hum, tá. Eu te buzei, eu tava pegando fogo, bicho. Olha a Carol aqui, caçando os peixinhos na noite. Você não vai caçar nada aí, Carol. Ela tá ficando lançada aleatória na água. O que você tá falando? Nada não. Oi, Cristiano, salva o bagulho aí. Que eu buguei, eu vou ter que sair e voltar. Mas tem que construir um negócio. Alguém faz a... Faz o lance do save aqui. Eu boto lá. Eu não tenho. Sai, diabo. Ah, eu não tenho graveto não. Pega aí. Fiz atingado. E antes que alguém fale que eu tô com sono... Aí o quê? Duas, três de amanhã? Que hora é essa? Três e meio. Você vê. Ô, vida amargurada. Sai daqui, Gratiano. Gratiano, você não tá gravando a tempo demais, não? Não. Vinte e três minutos. Meu último vídeo... Meu... Acho que segunda... A terceira parte deu... Trinta minutos. Foi? Rápido, já vem. Rápido, já vem. Rápido, já vem. Ô, vida amargurada. Daquele velho aviso do... Olha. A gente vai fazer as coisas aqui quando... Hã? Quando a gente for gravar amanhã. Alguém entrou? Alguém entrou. O vizinho. Vibre sair filhote. Ele saiu do pc. Vizinho. Alakazam. Vai ter que quebrar a porta. Não, eu esponhei alguém. Não, não vai quebrar a porta. Vai quebrar a parede de volta. é que a gente fez você pega tranca porra da porta e a gente tem que ficar na cara de quem é do lado de fora a gente abriu na marra porque você trancou o seu da mente eu só vou dizer que eu não fiz isso não saiu por isso é só isso cadê olha o exu olha o exu vem dormir logo eu perdi metade dos meus itens como é que vocês quebraram o teto o luizinho trancou a porta por dentro e a gente queria entrar a gente estava ali só e ele não falou nada que tipo ah vou sair aqui aí o que é que ele fez eu falei sim tá gravado luizinho vai lá então ver seu boi tá vamos dormir aqui mesmo é um merda luizinho bom como vocês puderam ver né a construção a construção deu para trás graças ao luizinho é se fuder porque vocês reconstruíram tudo fizeram tudo estrutura seus merda zoada lixo aí então é isso aí tá a gente vai continuar construindo aqui e quando chegar lá na quinta parte lá no canal da carol mais uma vez está aqui na descrição está nos recomendados do lado e possivelmente vai estar nos cards e possivelmente vai estar no final do vídeo então é isso aí galera esse vídeo vai ficando por aqui pessoal se despida meu Deus falou galera meu Deus você vai ficar por aqui aquele abraço valeu falou e eu fui